Olha onde eu vou começar o vlog de hoje, gente Ai, que gelo Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês não devem estar entendendo nada do começo desse vlog, né? Por que que começou dentro do avião? Porque eu fiquei com vergonha de gravar lá no aeroporto Bom, a gente de Alfenas pegou o ônibus pra São Paulo Em São Paulo os meus primos levou a gente até o aeroporto de Congonhas E do aeroporto de Congonhas a gente voou até Recife Foi a primeira vez que a gente andou de avião Foi muito emocionante E a gente pegou um carro até Maragogi Estamos no Caribe Brasileiro E eu tô com esse lookzinho Sabe por quê? Não vou contar Depois vocês vão ver Vem comigo Gente, antes de mais nada Vocês acreditam em amizade de internet? Pois é Eu tenho algumas amigas na internet Tem uns 4 anos E a gente nunca se viu pessoalmente Nunca Porque cada uma é de um estado, sabe? E quando eu falei pra uma delas Que eu ia vir pra cá A Cris Ela contou pro marido dela E eles reservaram Um quarto aqui na mesma pousada E eu acabei de conhecer eles Eu tô muito feliz Tô muito ansiosa pra Começar o nosso dia todos juntos Vim aqui no quarto rapidinho contar isso pra vocês Enquanto eles subiram pra se arrumar Acabei de almoçar Nem sei quantas horas Que é Porque aqui no Nordeste Não tem horário de verão Então eu tô perdidinha Então eu tô perdidinha Mas vamos que vamos E olha aqui com quem que eu tô Com a Cris Oi Depois de 4 anos Finalmente a gente se encontrou Beijo, Liene Beijos, Isa Beijos, Bruna Morro de recalque E o W também tá aqui, Liene Você que é fã dele E aí, Liene Tudo bem? Já tá best friend Ele e o Davi Chupa Liene Ai que delícia Que ventinho gostoso Que vem aqui Meu Deus Céu Chegamos No Caribe Brasileiro Oi, Maragogi Tem que tirar esse chinelo Curtindo com a best Lembrei de um vídeo que você fez Que você caiu na praga Não lembra isso não, Amanda Oi, gente Tão curtindo a brisa Tão curtindo a brisa? Olha essas duas Uh Toda ela tem esses parófilos Eu já vi esses parófilos Eu já vi esses parófilos Eu acho que vocês tem que dar pra trás Mais? Não, tá bom Vem, Huelto Vai, Huelto Fica aqui, Huelto Tava no zoom aqui, meu Vem, eu quero ir aqui no versículo Segunda em 3 Coríntios E o versículo 8 Que diz assim A palavra do Senhor O amor jamais acaba Mas, havendo profecias Desaparecerá Havendo línguas Cessarão Havendo ciência Passará Amém Queremos aqui nessa Infinitária Que eu já conheço Apresentar A Deus O съvedimento Vamos agora orar Abençando essas Alianças Amém Se você brought O pessoal Abençando O amor O Senhor O Senhor O allá O sino O céu O que a gente O één É muito prazer Apesar 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 jon Viníodo Do amor Ó Nossa É a benção Os pais Presente enterprise Resiosa quando a gente em casa chega sonhei tanto com esse momento o beijo em cima do altar Os nossos lábios declarando Coisas que só Deus pode escutar Você lembra meu amor do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora Eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém É só você e eu Você está tão linda Estou emocionado Estou sentindo... Só faz a pose agora Só faz a pose agora Bom dia Hoje é domingo Dia 26 E a gente agora vai tirar umas fotos E curtir a praia de Maragogi, Caribe Brasileiro Olha minha camisetinha Quem assiste Grey's Anatomy sabe Eu não sei ler em inglês, mas está escrito Você é minha pessoa Que é uma frase que a Cristina Young Falou para a Meredith Grey Em inglês é nato Sou praeiro Sou guerreiro Não estou solteiro Olha os praeiros Fala um oi aí, gente Comendo uma uvinha Eu e a Cris aqui também praeira Muito Bora ficar Bom dia Maragogi Uhul Que lindo Maravilhoso Começando mais um dia difícil na vida da Deliria Só no Caribe Brasileiro Você joga? Estamos passando mal aqui em Maragogi Hora do rango Davi dirigindo o carro de W As mulheres aqui atrás Porque é carro de Paulista Não Só que não Vamos agora pra Antunes Antunes Vamos que vamos Agora a gente vai andar de lancha Preparem-se Na praia de Antunes É, a gente está na praia de Antunes agora Felícia Vai, amor, você não está feliz? Vai, tá lá deveria, vai, amor... Vai, brincando... E aí, Matheus? Vai, vai, com emoção! Vai, com emoção! Vai, com emoção! Vai, com emoção! Vai, agora você já tá aí, meu irmão! Vai, com emoção! Vai, com emoção! Não! Mas como é que não vai bater as fotos? Vai dar uma sanada! Bota com os peixes! Que é perto do centro de Maragogi São enormes essas estátuas E aqui tem o nome da cidade, um pessoal tirando foto Aqui tem o nome da cidade! Olá! Maragogi! Margarogi! Marararara! Marararara! Mararogi a noite! Ai ai que delícia! Que ventinho mais gostoso que está aqui adorando! Vamos comprando umas lembrancinhas de maracogi Os dois estão fugindo de mim! Legal, tem muita coisa legal Queria levar esse daqui, porém vou pedir para o meu irmão fazer um pra mim O que vocês acharam gente? Bonita? Bonita Vou pegar a preta Foto para Instagram Vai! Vai W Boa 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 3! Iron Force Lá vai agora, agora sim Vamos sim? Já tu faz Vamos trocar uns presentes Amanhã a gente vai tirar foto com os copinhos que a Cris trouxe Aqui a gente vai fazer um piquenique A invenção Bolo de casamento Que eu ganhei da Cris e do Elton Olha o suco Meu Deus o suco Tudo improvisado Tudo improvisado Vários presentes aqui que eu ganhei Davi também ganhou E agora a gente vai comer A gente vai confraternizar Ó a Cris Que isso Crisline Eu sou fera Nosso último dia em Maragogi Acordamos mais cedo 4 e meia Pra ver o nascer do sol Ele está começando a apontar Ele está começando a apontar Olha que vista Manda um alô ai amor Cadê? Aqui Cadê a Cris Oi gente Bom dia Cadê o Elton Oi Matudo Tchau Tchau Maragogi Tchau 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 Tchau